A tua canção Ainda que a espança A luz Seja escassa E a chuva que mora E passa Vai trazer numa gota A luz Também eu estou A espera A luz Deixo-la aqui Onde a sombra Se luz Também eu estou A espera de mim Algo me diz Que a tormenta Passará É preciso Verder Para depois se ganhar E mesmo sem ver Acreditar É a vida E sei que me espera Pra gente Cada passo Que temos em frente Caminhando Sem medo De errar Creio que é noite Sempre se toda Na tia E o brilho Que eu sou E fazia A me sempre Me iluminar Quebro As suas gemas Neste elemento Se renasco A cada momento Meu destino Meu destino Na vida Não vou Também eu vou Em busca da luz Saio daqui Onde a sombra Serão Também eu estou A esperança À espera de mim Algo me diz Que a tormenta Aparecerá É preciso Verder Para depois se ganhar Acreditar E mesmo se ver Acreditar Em a vida Que segue Me espera Pra gente Cada passo Que temos em frente Caminhando Sem medo De errar Creio que é noite Sempre se toda Na tia E o brilho Que o sol Irradia A de sempre Nos iluminar Sei que o melhor De mim Está para chegar Sei que o melhor De mim Está para chegar Sei que o melhor De mim Está para chegar